Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez com mais uma super dica para o seu vestibular ou concurso público. No canal do PASSEI, o conhecimento é a prioridade. Venha pra cá! Nós temos aqui hoje a diferença de conotação para denotação. Parece bobeira ou um assunto muito simples, mas eu, como professor de língua portuguesa, ainda muitos alunos me param na rua, por e-mail, no Facebook, e perguntam Qual a diferença da denotação para a conotação? Então, venha, para você que tem dúvida, conotação, eu tento macetear jogando no sentido de conto. Por quê? Grande parte dos contos que nós temos na língua portuguesa, ele usa o sentido figurado das palavras. Então, guarde esse C que vem de conto. E no conto, há uma grande proporção de palavras no sentido o quê? Figurado. Já a palavra denotação está restrita à significação do dicionário. E no dicionário, a palavra tem o seu sentido o quê? Literal. Então, é só guardar aqui. Preste atenção. C, conto. Denotação, sentido figurado. D, dicionário. Denotação, sentido o quê? Literal, real da palavra. Na denotação, você vai ao dicionário e encontra o sentido que a palavra tem. Na conotação, há uma criação de vários significados para aquela palavra. Venha comigo, veja o primeiro exemplo. Perdi a chave de casa. Neste exemplo, a palavra chave está no sentido real. É o instrumento que é usado para poder abrir a porta. Então, ou seja, não há criação de significado diferente. Agora, olha aqui. Esta é a chave para o sucesso. O camarada quer colocar uma marca de entrada ou de caminho ou simbolizar uma coisa que pode abrir o sucesso. Então, ele usa a palavra chave por associação com a palavra chave no sentido literal. Então, quando se fala esta é a chave para o sucesso, não existe chave para o sucesso. Mas, para você abrir e entrar para garantir o seu sucesso, eles usam a analogia. Perfeito? Aqui, eu dei um outro significado. Aqui, tem o sentido literal. Observe outro. A gata não parava de miar. Neste sentido, a gata é um animal. É o sentido real, literal da palavra. Então, esta palavra está na ambiência denotativa. Já abaixo está assim, ó. A Jennifer é uma gata. Neste exemplo, estamos classificando ou qualificando a mulher, que se chama Jennifer, como gata, linda, charmosa, formosa, que é a minha mulher. Olha aí, amor. Então, se liga. A Jennifer é uma gata. Está no sentido conotativo porque eu criei, tem uma nova significação a esta palavra. Beleza, galera? Qualquer dúvida, coloque abaixo aí. Ou mande um e-mail para o curso preparatório passeio, que o link está. Dê uma curtida, compartilhe. Vamos nessa. Logo após, teremos outras dicas.